Chorava Chorava por te não ver Por te ver eu choro agora Mas choro só por querer Querer ver-te a toda hora Mas choro só por querer Querer ver-te a toda hora Passa o tempo de corrida Quando falas eu te escuto Passa o tempo de corrida Quando falas eu te escuto Nas horas da nossa vida Cada hora é um minuto Nas horas da nossa vida Cada hora é um minuto Quando estás ao pé de mim Sinto-me dona do mundo Quando estás ao pé de mim Sinto-me dona do mundo Mas o tempo é tão ruim Tem cada hora um segundo Mas o tempo é tão ruim Tem cada hora um segundo Deixa-te estar ao meu lado E não mais te vais embora Deixa-te estar ao meu lado E não mais te vais embora Para meu coração coitado Viver na vida uma hora Para meu coração coitado Viver na vida uma hora Deixa-te estar ao meu lado E não mais te vai embora E não mais te vai embora Deixa-te estar ao meu lado E não mais te vai embora E não mais te vai embora